Aí galera, aqui o Curte Engenharia Clínica. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a audiência pública que ocorreu no dia 20 de setembro no canal do CREA, onde essa audiência pública apresenta a proposta da Beclin pra regulamentar a profissão do engenheiro clínico através de um título, né? Um título, como é o seu título, provavelmente se você é técnico, tecnólogo. O meu, por exemplo, eu tenho dois títulos como engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho. Então a proposta é criar um título novo pra abarcar essas responsabilidades do engenheiro clínico. E uma audiência pública, o que é uma audiência pública? É uma reunião pública, transparente, onde a gente pode discutir de maneira ampla os vários setores da sociedade com as autoridades públicas. E no caso, quem levou essa discussão foi a Beclin e carece de outros players, inclusive você como cidadão, deve opinar sobre isso. Então eu recomendo que você vá lá na audiência pública, no YouTube, e se manifeste lá. Isso ajuda tudo a formar uma opinião. E eu quero trazer a minha opinião de um engenheiro clínico certificado pela Associação para o Avanço na Instrumentação Médica e pelo Colégio Americano de Engenharia Clínica. Eu tenho 34 anos de experiência, né? Já escrevi alguns livros, por exemplo, esse aqui foi o primeiro, que virou esse e que virou esse, né? Segurança Aplicada às Instalações Hospitalares está na sexta edição, precisa de uma atualização já, né? Escrevi esse também, que é o manual do Ministério, na época Ministério da Saúde, né? Saúde, tinha uma coleção Saúde e Tecnologia e tem um livro que é Segurança no Ambiente Hospitalar. Você não vai encontrar ele na web, organizado com índice, índice remissivo, referência biográfica. Então se você precisar, manda um e-mail para a escola, arroba engenhariaclinica.com, que a gente pode mandar isso para vocês. Então, e eu quero falar um pouco da minha visão sobre esse tema, com mais... acho que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco extenso, né? Então, o que eu preparei aqui? Então é o seguinte, antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal, se você estiver gostando, se ajuda mais, trazer mais pessoas como você para vir aqui discutir, falar sobre engenharia clínica, ampliar nosso conhecimento sobre essa questão, que como a saúde se torna cada vez mais complexa, há uma dependência muito grande de recursos tecnológicos, vários, né? Seja medicamento, seja procedimento, seja estrutura organizacional, seja equipamento médico-assistencial, de infraestrutura, de apoio geral, é necessário. O hospital, como um todo, é um instrumento de saúde, é um instrumento para produzir saúde. Eu recomendo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o hospital, tem uma... o Michel Foucault escreve aqui um capítulo desse livro, que é o Nascimento da Medicina Social e o Nascimento do Hospital, onde ele apresenta para a gente uma forma de ver o hospital como um instrumento de cura, né? Daí a importância do arquiteto que faz a concepção toda do projeto arquitetônico. Então, antes de começar a falar, vamos rodar a vinheta. Bom, nesse vídeo aqui, o que eu preparei? Eu preparei aqui uma volta no hospital, né? Se você... eu falo para os meus alunos que análise de um hospital, você começa analisando por fora, você não precisa de entrar dentro do hospital. Você, por fora, você pode identificar várias coisas, várias situações. E se você estiver com... bem antenado mesmo, eu arrisco a dizer que o hospital conta para você um pouco do que se passa com ele em termos de engenharia. Então, olhando de fora, você pode identificar onde que é a entrada de energia elétrica, né? Se tem transformador... se a transformação acontece pela concessionária, ou se o hospital tem uma cabine primária. E aqui a gente já mostra que por que precisa do engenheiro eletricista, né? Isso já é uma atribuição dos engenheiros eletricistas. Fazer a cabine primária, a medição, a proteção, tudo isso. E dali a gente já vai para o gerador de energia elétrica, que também é utilizado no mundo inteiro, não é só em hospital que utiliza. E ali tem uma interface entre o gerador, propriamente dito, e o motor diesel, que é uma área da engenharia mecânica, né? Então, o engenheiro mecânico precisa também hospital, por exemplo, por causa do motor diesel, e os dois têm que se entender ali na eletromecânica, a geração, né? Transmissão, distribuição. Então, já tem aí dois engenheiros, né? Se você pode identificar ali o escapamento do gerador, já entra um engenheiro ambiental para analisar se a combustão do diesel está ocorrendo de maneira completa, se ele está jogando mais contaminante na atmosfera do que deveria, né? Você pode identificar por fora o para-raios, que volta de novo para a engenharia elétrica. Todo edifício tem um para-raios. O para-raios de um hospital não é diferente do para-raios de um outro edifício qualquer. Então, o que o engenheiro eletricista teria que saber um pouco mais? Teria que conhecer o sistema intermédio, como um sistema de alimentação elétrica, que é demandado por lei, está na lei, né? Ninguém pode alegar desconhecimento de lei, mas está ali uma atividade para os engenheiros eletricistas que quiserem começar a praticar no hospital. Olhando para a edificação, ele pode identificar na cobertura se tem um reservatório de água, um reservatório de água superior. Se tem um superior, deve ter um inferior. Então, quem vai fazer a manutenção da integridade desse reservatório é o engenheiro civil, vai fazer impermeabilização, vai cuidar daquele reservatório, de forma que ele não seja um problema para o hospital. A central de bombeamento, volta ali para a mecânica, eletromecânica, pessoal de automação de comando, que gosta de comando, né? Controle de boia, níveis de água, você fazer um sistema de automação para identificar que nível de água que você tem, se você está no nível verde, amarelo, vermelho. O próprio reservatório, você já tem que olhar lá, que é um outro engenheiro, um engenheiro de segurança, por exemplo, do trabalho, vai identificar se a reserva de incêndio está adequada ali no reservatório, se tem a tomada de água para consumo humano e como que é a tomada de água para combate a incêndio. Isso aí é um engenheiro de segurança que estuda essa área, né? Que mistura de elétrica, eletrônica, sensor termo-velocimétrico, sensor de fumaça. Então, vocês vejam que essas engenharias já são aplicadas em vários tipos de edificações, né? E a gente pode continuar, né? Olhando de fora ainda, você pode enxergar o abrigo de resíduos, né? Que volta ali para o engenheiro ambiental, essas questões de geração de resíduos, né? O custo do resíduo, do quilo do resíduo, organizar os processos que tratam dos resíduos hospitalares. Isso aí o pessoal da engenharia ambiental estuda essa questão do manejo de resíduos. Não precisa de um novo conhecimento nessa área, né? A gente já tenta fazendo isso mais adiante. Se você decide entrar no hospital, você já começa ali com o sistema de automação, o circuito fechado de TV e o controle de acesso com catracas, que é o pessoal de automação que gosta disso, ou o portão automático, né? Que levanta, ou o leitor do estacionamento. Tudo isso já é feito em vários tipos de edificações, né? De instalações. Se você entrar dentro do hospital, você pode encontrar ali um chiller. Ou mesmo olhando de fora, você já vai ver o splitão lá, né? Que é errado. O que o engenheiro mecânico tem que conhecer a mais do que ele já conhece em refrigeração, né? Esse tipo de literatura aqui, ar-condicionado. Tem que conhecer o transplante medula óssea, tuberculose, aerobicontenação, covid. Mas a engenharia mecânica é a mesma, né? Eu me lembro quando eu, estudando esse livro aqui, que estava sendo dispensado, The Medical Clinics of North America, e onde eu li uma edição de 1980, que eu tomei conhecimento da legionelose, né? Da legionela pneumófila, que é uma doença transmissível via ar e que gosta ali de água quente, né? Então, o engenheiro que faz instalações de água quente tem que tomar cuidado sobre isso, tem que saber essas coisas a mais, né? É só isso, porque a engenharia é a mesma. O que mais que a gente tem aqui? Andando pelo hospital, né? Você pode encontrar ali uma caldeirinha, né? Uma caldeirinha, você vai dar uma olhada lá e vê alguma pressão 7 atmosfera, 7 bar. Aí você segue a tubulação, você vai dar direto ali no serviço de nutrição e dietética, ou vai dar direto na lavanderia. Muitos hospitais agora estão botando a lavanderia para fora, né? Ocupando aquele espaço para produzir saúde. Mas a lavanderia é uma realidade. Ali você tem a lavadora, lavadora extratora, centrífuga de roupa, secadora de roupa, calandra, sistema de exaustão, lembrando que muitos incêndios ocorrem a partir da lavanderia, tem muito material, muito combustível ali, né? O sistema de exaustão de coifas, por exemplo, ajunta muita feupa. Então, ali é um caminho muito importante você conhecer para você minimizar risco de incêndio em hospital. Engenheiros atentos de segurança ou engenheiros que fazem projetos de extração de fumaça, que foi um dos casos que faltou lá no Hospital Badinho, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? A gente já tem engenheiro para fazer isso. Fumaça não acontece só em hospital, incêndio não acontece só em hospital. Quem que cuida do incêndio de outros hospitais? A gente tem um colega aí, o engenheiro Kahn, né? Ele adora essa questão de incêndio, é um especialista nisso. Então, a gente tem esses profissionais no mercado, né? Lavanderia. Andando ainda mais no hospital, você pode chegar ali no serviço de nutrição dietética. O que você tem ali? Você tem um balcão térmico, né? Que é aquecido com resistência elétrica, tem risco de choque elétrico ali. O engenheiro de segurança pode analisar isso, o engenheiro de segurança interessado. O que a gente tem que ter em mente, né? Até vou adiantar um pouquinho, depois eu posso falar um pouquinho mais. É que o engenheiro de segurança, muitos riscos no hospital são comuns ao paciente e ao trabalhador. Então, o engenheiro de segurança que conhece bem o puxado, ele resolvendo esses riscos que acometem o trabalhador, que o objetivo dele é a segurança do trabalhador, ele já resolve um monte de problema do paciente também. Ele precisa de estar interessado nisso, né? Então, só para vocês verem como que é a sinergia, como que a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, ao invés de ficar inventando as coisas, né? Que não precisa e vamos falar das coisas que já estão inventadas. Então, você tem lavadora de bandeja, você tem água quente, liquidificador, descascador de legumes, forno elétrico, forno a gás, rede de gás. Quem que cuida de rede de gás? Eu arrisco a dizer, se a Congás aqui em São Paulo cuidasse das redes de gases, como nós cuidamos e usamos dentro do hospital, eu acho que a cidade já tinha explodido umas 10 vezes, né? Porque tem muita falta de cuidado com aquilo que precisa e um excesso de cuidado com aquilo que, em geral, é bem cuidado, é bem seguro, né? Então, se você vai encontrar um elevador, elevador também é um mercado super regulado, está na, como se diz, tem leis que regulam isso, está na aba da Seara, né? Do engenheiro mecânico. Será que é só o hospital que tem elevador? Quantos prédios tem aqui em São Paulo? A gente vai precisar de engenheiro clínico para cuidar dos elevadores da cidade de São Paulo? Então, são pontos aí que a gente tem que considerar. E se você continuar andando mais, que aqui é um ponto da minha argumentação, né? Você vai encontrar ali uma UTI NEL, uma UTI adulto, um centro cirúrgico, um centro obstétrico, e aí, né? Além da infraestrutura que eu falei atrás, né? Que esses engenheiros precisam de... Engenheiro de refrigeração, precisa entender um pouquinho mais a transmissão de doença de ar, por exemplo. Engenheiro eletricista, tem que entender um pouco mais os sistemas de proteção que existem no hospital. monitor de isolamento de linha, DR, enfim. Tem uma série de tecnologias hoje disponíveis que... Esses engenheiros estudam isso, né? Então, por exemplo, né? O UTI NEL, né? A fototerapia. O indivíduo tem que entender o que é hiperbilirubinemia para poder tratar desse equipamento. Entender lá, estudar fundo o que acontece, por que você não consegue desconectar, jogar a bilirubina para fora, por que a criança fica amarela, né? O berço aquecido, tem que entender ali de transmissão de calor, né? Uma radiação não ionizante que aquece a criança, procura manter a temperatura corporal, porque a criança é muito pequena, tem uma massa muito pequena. Então, ela esfria muito rápido. Então, eu preciso de manter esse estado de pouca perda de calor, né? Manter a criança ali com o conteúdo térmico dela adequado, né? Uma situação bastante confortável. A própria incubadora neonatal, né? A questão do microclima da incubadora. A UTI adulto, configuração de alarme para paciente pediátrico, paciente neonatal, paciente adulto. Você vai encontrar esse tipo de necessidades, né? A questão de diagnóstico por imagem, avançou demais. Está muito avançado, né? Você tem uma série de equipamentos, raio-x, acelerador, diagnóstico por imagem não, mas hemodinâmica, tomografia, a ressonância, que não é uma radiação ionizante, utiliza outro princípio de funcionamento, tem que conhecer lá a física, a matemática vetorial para entender o que o aparelho está fazendo, né? Então, você vê que o laboratório de análises clínicas, tem vários tipos de equipamento específico, contador de células, medição de pressão parcial de gás carbono, oxigênio e pH do sangue. Tem vários parâmetros medidos e variados calculados. A parede de sódio e potássio, incubadora, 37, 50 graus, cada tipo de micro-organismo cresce numa temperatura ideal. Então, por isso que você tem diferentes temperaturas de incubador. Então, esse tipo de conhecimento começa a ser um conhecimento mais específico, onde você tem que ter uma engenharia que trabalha com a interação do corpo humano. E quem que faz esse cara? Quem que é esse cara que faz isso? Esse cara é o engenheiro biomédico. Você vai fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, engenharia biomédica existe há muitos e muitos anos. Engenharia clínica é uma coisa recentemente, uma coisa mais nova, um termo mais novo que foi apunhado, que eu gosto da definição do American College of Clinical Engineering, que é o profissional que aplica conhecimentos teóricos e práticos de engenharia, mais habilidades gerenciais, para melhorar e desenvolver o cuidado com o paciente. Então, ele trabalha ali, colado ali na assistência. Ele é quase que parte da assistência, dependendo da atuação dele. Como eu disse no vídeo anterior, dois vídeos atrás, eu disse que o técnico é que faz muito essa interface hoje. Não tem engenheiro suficiente para ficar fazendo interface todo dia, 24 horas por dia, com os profissionais da assistência, que são os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os biólogos, os farmacêuticos. Então, assim, requer um conteúdo de conhecimento novo. Se você for ver, a engenharia é a mesma, mesmo o transdutor que você usa para medir a temperatura, você usa para medir a pressão. O mesmo raio-x que você usa para analisar uma solda, você usa para fazer um diagnóstico por imagens. O mesmo ultrassom que você usa para fazer a inspeção, medir a espessura de chapa e detetar bolha dentro de material, é o mesmo princípio de funcionamento. O que muda é o range, muda a faixa, muda a interface. O corpo humano é uma coisa muito mutante. Então, para você fazer uma transdução de uma grandeza biomédica, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que seu transdutor não afete o evento que você está medindo. Então, assim, a engenharia biomédica, ela estuda essas coisas. São cinco anos de engenharia para pegar esse diferencial, que é onde não está regulamentado, onde não tem ninguém para fazer isso. E pessoas como eu e vários colegas meus, que vieram muito antes de mim, e que estão se formando agora, a gente faz isso, a gente gosta de fazer isso. Não tem esse, vamos dizer assim, esse profissional em quantidade para atender todo o mercado. Embora a gente tenha, foi dito na audiência, que tem mais de 30 cursos de especialização em engenharia clínica, o mercado é muito grande. A gente pode atuar como engenheiro clínico na indústria, a gente pode atuar no comércio, a gente pode atuar no serviço público, tem uma série de locais que a gente pode atuar. Mas aquele profissional que estuda essa questão da interação, da engenharia com o corpo humano, é o engenheiro biomédico. E por isso não precisa de outras, de um outro título. Acho desnecessário, totalmente desnecessário, porque a gente tem um monte de especializações, desculpa, a gente tem um monte de graduações e especializações. Você veja que o engenheiro faz engenharia mecânica, ele vai estudar lá a refrigeração. Ele faz uma especialização em HAC, estuda lá 400, 500 horas. Não tem o título para engenheiro de refrigeração. E assim várias especialidades. E, então assim, resumindo, tem um monte de engenheiro, tem um monte de espaço para os engenheiros, a engenharia é a mesma, tem alguns diferenciais, muito poucos, que são fáceis de aprender, é só se dedicar. Para isso eu já recomendo o meu vídeo, tem um vídeo com nove aulas, que é um basicão, um curso básico, para o pessoal entender melhor o que é engenharia clínica. É para todo mundo esse curso, não é só para engenheiro, o pessoal que tem interesse. Mas aí eu queria ir voltar aqui para a audiência pública e fazer algumas argumentações aqui. Então, uma delas é feita lá, aos 43 minutos e 21 segundos, eu vou deixar o link aqui na descrição, está dizendo o seguinte, quem pode fazer é quem estuda para aquilo. Quem pode fazer é quem estuda para aquilo. Então, vamos lá, equipamento médico assistencial, no meu ponto de vista, é objeto do engenheiro biomédico. Ele já existe, tem vários sendo formados, esse ano forma mais uma turma lá na PUC, que é onde eu dou aula, mas todas as escolas estão soltando, todo ano mais engenheiros biomédicos, eles estão conseguindo ocupar lugar no espaço, e o que eles não precisam é de um título novo, engenheiro clínico, para confundir a cabeça do mercado. Não sou contra o engenheiro clínico, eu sou o engenheiro clínico, eu atuo como engenheiro clínico. Mas eu acho esse título desnecessário. Depois, tem aos 55 e 70, o colega nosso lançou a ideia do engenheiro de segurança do paciente, dizendo que se fosse rebatizar o engenheiro clínico, ele seria o engenheiro de segurança do paciente. Olha, quem faz a segurança do paciente é uma tropa, é só procurar conhecer a Sobrás, a Sociedade Brasileira para a Qualidade e Segurança do Paciente. Você vai ver que tem vários grupos trabalhando a segurança do paciente, não é só o engenheiro. A gente tem uma divisão lá que trata dos riscos não assistenciais. Aliás, convido os profissionais de exatas que queiram conhecer a Sobrás e atuar nesse segmento, está lá para você atuar. É lógico que os engenheiros clínicos ajudam nessa... Eu ajudo, procuro ajudar como engenheiro clínico. Mas o engenheiro biomédico existe, ele está vindo, precisa ser apoiado, precisa ser tornado conhecido, tem espaço para todo mundo. Não são todos os engenheiros biomédicos que decidem atuar na engenharia clínica, uns vão atuar com reabilitação, outros vão atuar com biomateriais, outros vão atuar com implantes, exoesqueleto e coisas desse tipo. Então, assim, não é uma ameaça. O engenheiro biomédico não é uma ameaça. É um cara que se dedicou a estudar esse tipo de instrumentação, equipamento médico assistencial. Então, isso já existe. Outra coisa, na questão do engenheiro de segurança do paciente, é que eu falo, se o engenheiro de segurança do trabalho fizer o papel dele, resolver o risco elétrico no centro cirúrgico do trabalhador, ele fizer um pouquinho de esforço e vai entender o risco elétrico para o paciente. Se ele fizer um pouquinho de esforço no ar-condicionado, ele vai entender o risco de segurança do paciente. Por exemplo, a tuberculose era transmissível via ar. Então, eu sou um paciente que eu não estou ainda imune, ainda estou no período transmissível, apesar de estar sendo medicado, eu posso contaminar outro paciente. Então, se esse engenheiro de segurança entende isso e cuida da segurança do trabalhador, ele pensando um pouquinho mais, ele vai poder desenhar uma solução que contemple também o paciente. Mas a engenharia mecânica é a mesma, a climatização é a mesma, a pressão estática é a mesma coisa, a pressão dinâmica é a mesma coisa, a pureza do ar é a mesma coisa, a umidade relativa é a mesma coisa. E é isso. Depois, a uma hora, onze minutos e cinquenta e seis segundos, há uma ideia, que é colocado na audiência, de que os grandes laboratórios usam equipamentos novos e os laboratórios pequenos usam equipamentos usados e entregam a manutenção para qualquer um. Ora, se isso existe, se isso acontece de fato, eu acho que cabe o CREA fazer fiscalização, fiscalizar esse exercício, identificar quem são essas pessoas, isso é muito usado, outro colega nosso diz que já viu enfermeiro, advogado, fazer engenharia clínica, eu não consigo imaginar como que o enfermeiro vai fazer engenharia clínica. Eu já recebi muita ordem de engenheiro, muita ordem de advogado, muita ordem de administrador, e é assim, alguém está na escala de liderança, alguém tem que manter o hospital vivo, e a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. Eu prefiro mil vezes trabalhar com um enfermeiro que tenha especialização em engenharia clínica do que um que não. vou aprender a troca de informação, aprendizado mútuo vai ser o mesmo, mas o entendimento do vocabulário do outro e o outro entendendo o seu vocabulário facilita muito mais as coisas. Difícil acreditar, um engenheiro, um enfermeiro trabalhando como engenheiro clínico. Então, se você sabe onde tem esse negócio, é melhor levar para o conselho, fazer uma denúncia, sei lá, mas acreditar que criar um título profissional vai resolver esse tipo de problema? Não vai, não vai resolver esse tipo de problema. Depois, tem um comentário a 11, 18 e 28, onde é dito que o médico nem olha para você hoje, que quem diz o que tem que ser feito é a máquina. Olha, gente, eu falo assim, uma coisa é você ter erro de diagnóstico, outra coisa é você ter erro de terapia. Acreditar que os médicos seguem cegamente o que a máquina diz é um erro, isso é um erro, isso aí não é correto, porque ele tem todos os sinais clínicos, tem todas as evidências, a coisa tem que casar. Eu concordo que tem alguns exames, por exemplo, contador de células, saber a quantidade de glóbulo branco, vermelho, está lá, a máquina que dá esse número. Agora, a relação desse número com o paciente, quem faz é o médico, não é a máquina. O médico não... Ele mede o espigma manônico, está dizendo que o paciente está com pressão alta e ele está com todas as características de pressão baixa, isso não é um problema de falta de engenheiro, é um problema, possivelmente, de treinamento e educação do médico, que segue ali de viseira fechada o que o equipamento está dizendo. A gente sabe que os equipamentos de imagem evoluíram muito, a margem de erro deles é muito pequena em alguns, praticamente inexistente em alguns tipos de diagnóstico, mas quem valida, quem aperta o botão ali é o médico. Ele que faz a ligação de uma coisa com a outra. Então, acreditar que é a máquina que resolve tudo, não é, gente, não é. O elemento humano sempre vai ser preciso. alguém para interpretar aquele resultado e fazer relação com o que o paciente está relatando. Se o médico nem olha para a tua cara, eu recomendo que você pergunte para o médico, troca de médico, entendeu? Mas também não é criar uma regulamentação de profissão de engenharia clínica que precisa disso. Aliás, eu sempre falo isso, eu tenho 34 anos de experiência e eu acompanhei a evolução tecnológica de tudo isso, desde o Automatic Exposure and Control, o AEC da radiação ionizante que você não dá overdose, aumentou muito a segurança do paciente, não só para vários equipamentos, hoje é uma tecnologia embutida, embarcada em todo, praticamente todo equipamento de raio-x, o sistema REM de monitorização do retorno, o eletrodo de retorno do bisturi elétrico, evitando aquelas queimaduras que a gente sabe que tem com bisturi elétrico, mesmo fogo no paciente, eu já vivi uma situação dessa, onde eu tive que mostrar para o médico o triângulo do fogo, a gente usava uma solução alcoólica e ele não esperou a solução evaporar e calor, botou fogo ali no paciente, então pessoal, eu quero fazer mais desses vídeos para a gente poder refletir em conjunto, ontem eu conversei bastante com o colega Amelio, foi, Mulusso, mas você não disse quem é o engenheiro clínico, o engenheiro clínico é aquele engenheiro que vai atuar dentro do hospital, eu digo realmente é isso, nessa situação, que a gente vive hoje de falta de conhecimento de que a gente existe, falta de conhecimento que o engenheiro biomédico existe, a gente tem uma necessidade ainda muito grande no mercado, então isso faz que pessoas como eu que tem interesse para essa área vão estudar, vão correr atrás, vão estudar, aprender, procurar se qualificar, não é um título que vai segurar você no mercado, é o seu trabalho, a sua competência, a sua dedicação à profissão é que vai te manter no mercado, mas assim, a minha visão do engenheiro clínico é aquele engenheiro que tem o entendimento da sua capacidade de contribuição lá na beira do leito, que entende o vocabulário médico, que entende as necessidades da enfermagem, que passa no monitor e vê os sinais ali, consegue inferir minimamente o que está acontecendo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, é esse cara, agora, o cara vai para o hospital e aí cuida de toda a infraestrutura, por exemplo, com todos esses detalhes que eu estou comentando aqui, eu não posso dizer que ele é um engenheiro clínico, agora, para fazer essas coisas de ir na beira do leito, eu acredito que ele precisa de ser um engenheiro clínico, aí eu acredito que a especialização ajude, quanto mais cargo horário é melhor, tem um outro pensamento que fala assim, vamos fazer um paralelo com a medicina, não dá para fazer paralelo com a medicina, a premissa está errada, a medicina, você se forma médico, passou seis anos, você é médico, aí, você vai gramar para você fazer uma especialidade, primeiro que você vai disputar uma vaga em uma residência médica na área que você quer, tem que fazer novas provas, aí você compete, compete, faz sua residência médica de dois, três, quatro anos, e aí você é um especialista, vamos dizer, e aqueles que não fazem residência médica, eles optam por fazer cursos de especialização, fazem a prova da sociedade e aí recebem o título de especialista, então o médico, ele estuda duas máquinas, o homem e a mulher, em três modos de operação, pequeno, médio, ou criança, adulto e idoso, mas a máquina é a mesma, eles formam um profissional, ou médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, que estuda essas duas máquinas com essas formas um pouco diferentes, mas com o mesmo princípio de funcionamento, o que está aqui no Guedes, os equipamentos mudam, mas os princípios permanecem, então quem mede temperatura na indústria também sabe medir temperatura e hospital, temperatura é temperatura, pressão é pressão, mas voltando para a comparação, já a engenharia, a engenharia, ela nasce rachada, tem muito conhecimento, as básicas são a química, a civil, que eu sempre falo, todos que não são militares são civis por princípio, a elétrica, a mecânica, essas quatro são ali as básicas, e aí depois, conforme a tecnologia foi desenvolvendo, foi encontrada a necessidade de estudar mais, então a gente nasce separado e a medicina e os outros profissionais de saúde já nascem juntos, é um profissional, estudam a mesma coisa, a especialização ocorre depois, o que nada impede a gente de especializar também, existem várias especializações, como eu falei, a de refrigeração e ar-condicionado, é muito comum fazer uma especialização de rack, o cara quer mexer com climatização, é aconselhável que ele faça isso, então assim, a minha posição, estou exercendo aqui meu direito de cidadão, aproveitando aí os veículos de comunicação, para colocar a minha posição, e eu acho que o título, acho que não, tenho certeza, que o título, você criar um título dá atribuições para um cara que fez um curso aí no mínimo de 360 horas, o único curso que eu conheço com mais de 640 horas, que é o curso, a carga horária mínima do curso de segurança, é o da Unicamp, que são 720 horas a aula, das quais 120 são presenciais, então assim, e os cursos de especialização hoje não tem essa carga horária, como tinha no passado nos primeiros dois cursos de 1500 horas aproximadamente, dedicação exclusiva, então o pessoal que recomendo que vocês assistam a audiência pública no detalhe, marca ali o ponto, a fala, entende a fala, a argumentação, se a argumentação é válida, muitas argumentações eu acho que não são válidas, porque a premissa é errada, Então pessoal, era isso que eu queria falar por hoje, estou preocupado com isso, principalmente para os estudantes de engenharia biomédica que estão se formando, encontrando várias dificuldades, tendo que contratar advogado para poder assumir um cargo público, vários colegas nossos aqui, lembro, a Paula Machado, o Guilherme Pereira, o Samuel Barros, que passaram em concurso público e para assumir tiveram que acionar advogado para mostrar que engenheiro biomédico já estuda engenharia clínica, quem estuda equipamento médico são esses caras, a gente, enquanto não existia aqui no Brasil, a gente teve que fazer isso, assim como eu vou na Unicamp, no centro de engenharia biomédica, procuro ir lá sempre fazer uma disciplina ou outra, para eu manter a forma, manter ali aprendendo sempre, aprendendo sempre, sabendo dos detalhes. então o que eu queria falar para vocês, hoje é isso, se você gostou do vídeo, se você acha que a argumentação é válida, compartilha, se você acha que o canal ajuda a jogar mais luz sobre esse tema, engenharia clínica, isso ajuda, convide as pessoas para participar, se for possível, se você quiser, se for o seu interesse, traz mais pessoas como você para discutir esse tema, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, pessoal! Tchau!